Música Estamos aqui com a Luciana Simon da Nomadie, certo? Luciana, tudo bem? Tudo bem, prazer aí. Bacana. Boa oportunidade, agradeço. Legal. Luciana, me explica uma coisa, o que é a Nomadie? A Nomadie é uma rede de afiliados, tá? Então, basicamente, são sites, blogs, páginas nas redes sociais, sites de diversos tipos, desde um site com conteúdo específico, ou sobre saúde, ou sobre tecnologia, um site de educação, que disponibiliza esses conteúdos, esses espaços, pra gente poder fazer divulgação de produtos, vendas de produtos, geração de cadastro. Então, a gente trabalha sites de terceiros, pra entregar algum tipo de negociação dos nossos anunciantes. Então, normalmente, é uma venda de produtos. Legal. Você menciona a questão de rede de afiliados. É um assunto que tá vindo bastante, tá bastante gente comentando, e querendo ou não, é um mercado que tá dando oportunidade pra muitas outras pessoas, né? Explica um pouquinho pra gente, o que é uma rede de afiliados? Uma rede de afiliados, a gente tem uma plataforma por trás, que a gente pluga vários desses sites, dessas redes sociais. Então, imagina uma página no Facebook que é super acessada, alguém cria conteúdos lá, faz sucesso, e a gente aproveita toda essa divulgação que essa pessoa por trás dessa página faz, pra ajudar a vender, ou a expor uma marca, ou vender um produto. Então, a gente tenta achar aí na internet vários sites de diversos segmentos, ou sites de cupons, de desconto, ou, que nem eu falei, algum conteúdo específico. Junta, né, todos esses sites e coloca na nossa plataforma, disponibiliza, né, esses espaços pra os nossos anunciantes trabalharem as entregas dos produtos deles, as vendas, nesse tipo de conteúdo. Pode ser também algum afiliado de um e-mail market, ele tem uma base muito boa de e-mail market pra algum segmento, então, ah, eu quero falar sobre turismo. Então, a gente tem um parceiro, que tem uma base boa, que trabalha o segmento de turismo. Pô, imagina uma companhia aérea que quer divulgar uma passagem aérea com uma promoção. A gente trabalha através de um afiliado nosso que faz essa divulgação via base de e-mail market dele. Ou uma página no Facebook sobre moda ou conteúdo de maquiagem, e aí eu tenho um anunciante que tem produtos desse segmento e querem ajudar, através dessa site, ajudar a venda do produto dele. Então, a gente tenta juntar uma necessidade de um anunciante, que quer vender um produto, divulgar uma marca, e do outro lado, esse monte de sites aí na internet, que tem muitos acessos, tal, então tem um público bom, que poderia ser impactado por essa divulgação de produto, e a gente conseguir a geração da venda desse produto, ou de um cadastro, depende do anunciante o que ele quer trabalhar. Mais uma venda de produto ou uma geração de algum tipo de livre. Legal. Quem que pode ser um afiliado? Pessoa física, pessoa jurídica? Temos tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente está cada vez mais tentando buscar pessoa física para poder trabalhar, porque existem muitas pessoas físicas que têm páginas super acessadas. pessoas, então seria, assim, um afiliado muito bom para a gente, às vezes nichado. Então, imagina uma pessoa que fala muito sobre saúde, um médico, alguma coisa assim, poderia sim ser um afiliado nosso, do segmento de saúde. Mas ainda a grande maioria são pessoas jurídicas, tá? Que estão em grandes empresas, que têm algum conteúdo, ou algum blog super acessado, de tecnologia, por exemplo, que por trás é uma pessoa jurídica. Legal. E, aparentemente, os anunciantes, eles precisam de uma boa estratégia para se trabalhar toda essa rede, né? Sim. O que seria uma boa estratégia para vir a trabalhar um anunciante? A gente conversa muito com os nossos anunciantes para entender bem o perfil do produto que ele quer trabalhar ou o público-alvo que ele quer atingir. Então, a gente procura afiliados que tenham adequação a esse produto ou a esse público que vai ser atingido. E a gente costuma pedir sempre materiais. Então, para o anunciante se desenvolver melhor nessa rede, a gente pede para eles banners, pede para ele cupons de desconto. Porque cada vez que eles mandam materiais bastante atrativos para os afiliados, mais afiliados têm vontade de entregar a campanha deles, mais afiliados têm vontade de ajudar a vender aqueles produtos e quanto mais afiliados daquele segmento tiverem vontade de trabalhar aquela campanha, aquele produto, melhor é para o anunciante. Então, quanto mais material, disponibilizar um e-mail marketing com conteúdo bem legal, uma oferta de um produto, um cupom de desconto, melhor vai ser o resultado daquela campanha. E atualizar sempre a nossa rede com materiais mais atualizados daquela semana, daquele mês, ou uma oferta bem agressiva. Alguma negociação boa que aquele anunciante possa oferecer para o afiliado para atrair esse afiliado para entregar a campanha dele. Então, não é qualquer anunciante que chegue e vai ter um monte de afiliados querendo entregar a campanha dele. Então, tem que ser bastante atrativo para o afiliado querer disponibilizar o site dele, o conteúdo dele, o tempo dele, para entregar aquele resultado. Então, quanto melhor for os produtos, os descontos, o material disponibilizado, mais a gente tem a aceitação dentro da rede de afiliados. Bacana. Então, basicamente é isso. Legal. Para fechar, me diga uma coisa, o que eu preciso para me tornar uma afiliada ou para eu me tornar uma anunciante? Para você se tornar um afiliado, você precisa ter um site por trás, um blog, uma página em alguma rede social que fale sobre um assunto específico, de preferência com bastante acesso para ajudar mais a divulgação, ter bastante usuários acessando esse conteúdo e aí se cadastrar na nossa plataforma. Do lado do anunciante, basta você, ou se você quiser trabalhar produtos, é o anunciante que quer fazer uma venda final, então você precisa ter um e-commerce por trás que a gente consiga acessar, os nossos afiliados consigam trabalhar esse e-commerce e a gente disponibilizar aí os produtos, ter melhores comissões, ter material atualizado e cadastrar na nossa rede. Mas você também pode ser um anunciante que só quer basicamente aumentar a sua base de cadastro do seu site, os acessos, só talvez trazer mais tráfego para o seu site e aí você também se cadastra e a gente busca o público-alvo da sua preferência e a gente aumenta aí, por exemplo, acessos ao seu site, ajuda a vender um produto específico, então tem algum produto que você não está conseguindo vender tão bem sozinho, né, no seu próprio e-commerce e a gente trabalha esses afiliados para ajudar a alavancar as vendas de um determinado produto ou do seu site como um todo. Maravilha! Obrigada, Luciana, pelo seu conteúdo, ajudou bastante, espero que o pessoal consiga navegar melhor, né, nessa nova tendência aí que está vindo no mercado brasileiro. Estamos aí para ajudar, e com tanto lado de anunciante, se alguém quiser ser afiliado, é só entrar lá no site da Lomadice e cadastrar, tá? Maravilha, obrigada! Obrigada!